Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Amaralina O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a parte de agora é muito simples É só você vir em Cidadão, onde está escrito em azul, vir em MT, Cestidão de Debs E agora é só você fazer o que se pede Tipo de emissão, contribuente, CPF base, CNPJ, você informa o CNPJ que você já está utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E pronto pessoal, é só você vir aqui nesse quadro em cinza Clicar pessoal, será direcionado para essa página aqui E pronto, aqui já estamos na reta final É só você emitir Cestidão e finalmente imprimir Eu aguardo mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Amaralina Muito obrigado pela sua atenção